Acidente com ônibus do Pará deixa 3 mortos e 19 feridos. Agora, no canal Leandro Ferreira. Um acidente na BR-153 entre Miranorte e Barrolândia, na região central do Tocantins, deixou 3 pessoas mortas e 19 feridas na noite do último sábado, dia 24 de junho. O ônibus saiu de Tucuruí, no Pará, com destino à Goiânia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus pertencente à Aviação Real Maia, por volta das 22h30, estava no quilômetro 410 da rodovia, sentido Miranorte, quando ocorreu a saída de pista, seguida de um tombamento. As causas do acidente ainda estão sob investigação. Duas pessoas morreram no local do acidente, enquanto a terceira vítima morreu posteriormente no hospital. As autoridades ainda não forneceram detalhes sobre o estado de saúde dos 19 passageiros feridos, que foram atendidos por ambulâncias dos municípios e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU da região. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Miracema e o Hospital Geral de Palmas. Além disso, uma passageira foi inicialmente atendida no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins e posteriormente transferida para o Hospital Geral de Palmas, onde permanece sob observação médica. Uma perícia foi realizada no local e as causas serão investigadas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia.